Eita! Hoje vou falar um pouco desse instrumento chamado Ukulele. Ukulele é irmão do cavaquinho, né? Mas só que ele tem as cordas todas de nylon, né? Não vou falar muito disso mesmo, vou falar como a gente pode tocar uma pequena música com dois acordes nesse instrumento, ok? E o instrumento vai ser o Tunele, né? Vai ser o acorde de Dó com a sétima maior, vai pegar o dedo 1, né? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, certo? Vamos pegar o dedo 1, colocar aqui, a primeira corda, a segunda corda. E depois vamos fazer um Sol com a sétima maior. Vamos fazer meia pestana aqui, da terceira corda para baixo, na mesma casa, na segunda casa. Dó com a sétima maior, na primeira corda, na segunda casa. E só com a sétima maior, vamos jogar aqui, ó, na terceira, segunda e primeira corda, certo? E segunda casa. Aí a gente vai repetir quatro vezes na batida. Vamos lá? Vem, te vi caminhar Já abri, abriu o seu olhar E junto com o sorriso seu Não tem hora, vem e encontre o meu E o meu dia seja mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Me namorar Você quando sai, você chora Me namorar Olha, gente Muna, você aqui? Qual o caso, Muna? Tá fazendo o que aqui com o chapéu do Sérgio? E dançar o reggae Dançar o reggae? Você sabia que hoje a gravação seria de ukulele? Sabia Ele me falou Foi mesmo, seu passarinho Tô cantando junto com você, né? O seu passarinho também dança? Dança? Ele gosta dessa lejada Ai, meu Deus do céu O negócio daqui é seco Mas vamos lá para a explicação do vídeo Tocando nesse instrumento Vamos lá? Então, gente A gente vai para aqui, ó Vou abrir aqui o compartimento Tela para a gente dar uma estudada Vai ser essa aqui, vai ser essa aqui Certo? Vou falar só um pouquinho Tatuí Ô, Muna Tava falando pra vocês passarem o papel na boca? Tocando Vai lá Bota eles para dormir Ah, pelo menos Os moleques são zoadentes demais Então, você tem aqui, ó Tatuí Então, tá Batida para baixo Tu batida para cima E oí a gente vai abafar, certo? Vou ensinar para vocês Aqui, como é que vai chegar Aqui, eu dou com a sétima maior Só o dedo dois ou um, tudo faz, vocês sabem Eu consigo botar um Eu consigo botar a minha pestana aqui Então, boto um aqui na corda um Segunda casa, certo? Primeira, segunda, terceira, então Primeira corda, segunda casa Essa levadinha aqui vocês vão repetir quatro vezes, ó Depois que repetir quatro vezes Muda o acorde Muda o acorde, né? Muda o acorde Aí vai colocar a minha pestana aqui, ó O dedo pegando da terceira corda para baixo, certo? Vai ficar só com a sétima maior, certo? Então, a levadinha também vai ser quatro levadas A música vai rodar todinha Todinha, gente, sem pressa Quatro levadas em cada corda, certo? Quatro levadas nesse de cá E quatro levadas nesse de cá Só com a sétima maior e quatro em dó com a sétima maior, ok? E aí a música toda você pode cantar, né? E aí você vai ver que não é difícil fazer isso, ok? Um abraço aí Como é que você pode fazer essa batida, gente? Eita, zoadeira Então, ó Tá, tui Tá, tui Você faz Tá, tui Tá, tui Tá, bap Tá, certo? Eu tô usando uma paletinha aqui Porque eu gosto de fazer zoada Aí faz quatro vezes Tá, tui Tá, tui Tá, tui Tá, tui Tá, tui Aí muda o acorde, ó Bota a minha pestana, ó Faz tipo o pegador Ó Tipo o pegador, ó Agora vou botar uma pestana pra baixo Tá, tui 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 Então, gente, ó. Tatuê, 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 tatuê. Eu acho que o que mais salvo aqui já sabe, né, gente? O exercício é tatuê, tatuê. Então, tá, desce, tu sobe e a... Tatuê, tatuê, tatuê e já acabei. Certo, gente? Bota na mente a pulsação desse pequeno reggae aí e a música sai fazendo esses acordes. Lembrando a quantidade de repetição que vai fazer. Que é quatro num acorde e quatro no outro. Desde já se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a compartilhar esse canal com os nossos aí. Porque, você sabe, esse canal tá sendo mantido com contribuição voluntária. E eu estou dando a minha contribuição pra vocês brincarem com seus instrumentos. Valeu e até mais! Cadê aí, mona? Cadê aí? Ah... Cadê aí, mona, 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 mona mona, 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 mona Obrigado.